Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Corinthians, que venceu o Independente Santa Fé por 1 a 0 e fez a festa dos mais de 39 mil torcedores que lotaram a Arena do Corinthians, que o resultado mantém a equipe do técnico Tite com 100% de aproveitamento na competição e deixa o timão na liderança do grupo 8 com 6 pontos, 2 à frente do segundo colocado, o Serro Cortenho. O Corinthians começou pressionando o Independente Santa Fé. Aos 18 minutos de partida, Guilherme levantou a bola na área. Lucas corou de cabeça, mas André não conseguiu alcançar a bola na tentativa de cabeceio. Cinco minutos mais tarde, Tecídio se enrolou e a bola acabou sobrando para Geovânia Augusto. O meia bateu por cima do goleiro Sapata, porém Balanta estava ligado no lance e conseguiu evitar o gol corintiano. O time colombiano respondeu aos 37 minutos. Gomes arriscou de fora da área. A bola desviou em Felipe e obrigou Cássio a fazer grande defesa. Na etapa complementar, foi o Santa Fé que começou buscando o ataque, já no primeiro minuto, com a cabeçada de Barguen, por cima do gol. O Corinthians voltou ao ataque aos cinco minutos. Geovânia Augusto cruzou para André, só que Sapata, mais rápido, conseguiu impedir a cabeçada do centroavante. E o Corinthians garantiu 100% de aproveitamento na Libertadores, graças ao gol solitário de Guilherme, aos 19 minutos, aproveitando o cruzamento preciso de Rodriguinho. O timão lidera o grupo oito com seis pontos em dois jogos disputados. Jogo, o vestiário do Corinthians. Vamos lá. Quase 40 mil torcedores encheram as arquibancadas da Arena Corinthians na noite desta quarta-feira. A vitória foi suada, mas desta vez o golzinho salvador não aconteceu no apagar das luzes. No final da partida, e sim aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Rodriguinho arrancou pela direita, foi na linha de fundo e cruzou na cabeça de Guilherme. É o faro mesmo, é o posicionamento que o meia tem que ter, tem que estar invadindo a área, entrando, sempre quando essa jogada está nas beiradas. E aí vem a qualidade, vem a característica do atleta, do posicionamento que ele estava, da forma que ele estava, ele ia cavar, contei com a qualidade do Rodrigo, poder meter a testa e fazer o gol. Nos quatro jogos ele teve a oportunidade de gol. Quer dizer, ela não exime, ela diferencia um pouquinho, vai ter um tempo de adaptação, mas ele também participa mais do jogo. Todos erraram o passe, as duas equipes, eu acho que é um jogo que tem muita marcação. E posso continuar errando, como também posso acertar, porque eu não me escondo do jogo, e tanto é que fui coroado com o gol. Uma equipe em formação, é impossível tu ter coordenação de movimentos, os últimos movimentos, jogar de forma natural. Eles estão jogando junto, dois, três jogos. Seria um time que vinha da lua, se ele conseguir acertar, principalmente os meias mais avançados, onde a equipe adversária mais concentra a marcação. Com essa vitória, o Corinthians vai a seis pontos em duas partidas, tem dois a mais do que o segundo colocado do grupo, o Serro Portenho do Paraguai. O próximo adversário do Timão, na Libertadores da América, quarta que vem, no estádio Defensores del Chaco. Mas antes, tem o Campeonato Paulista, domingo na Vila, o Santos pela frente. E o Tite deve poupar alguns atletas. A gente tem que pensar para domingo. É uma possibilidade, sim, de alguns jogadores que vêm, eu vou ver minutos jogados, eu vou ver revisão médica, para ter uma equipe forte também, intensa, para o jogo de domingo.